Sando beijo e visitar A estrela do oriente Ai, ai Trouxeram suas oferendas O menino deu saudade Ai, 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 ai Rei meu que olha e deu o cor Ai, ai Para o reino judeu Ai, ai Representando a nobreza Do menino Jesus Ai, 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 ai Ei, Gaspar, dois mil e seis Ai, ai, ai Para o divino Cristo Ai, ai Simbolizando o sacrifício Santidade e justiça Ai, 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 ai Ai, ai, ai Balcazar me deu oferta Ai, ai, ai Tudo se diria no menino Ai, ai Confirmando que o menino Deus iria sofrer por nós Ai, 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 ai Os magos do oriente Ai, ai, ai Begirão do menino Ai, ai, ai Alegrando e exaltando O nosso Senhor Jesus Ai, 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 ai Ai, ai, ai Agora vamos despedir Ai, ai, ai Pedindo a nossa licença Ai, ai, ai Felizes em ver Encantado Pro nosso Deus venido Ai, 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 ai Mai, ai, ai, ai Amém Legenda Adriana Zanotto